IRIS 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 Eu não previ isso Não Não, não IRIS Ajuda ela Ajuda IRIS IRIS Ajuda ela Ajuda ela Ela vai ficar bem? Quando você tirou a IRIS da dimensão espelhada e ela resistiu, isso criou uma anomalia molecular Agora os caminhos neurais dela desconectaram Parece que o cérebro dela foi remapeado E como recuperamos ela? Eu não sei O que a gente tem que fazer agora é deixar ela descansar enquanto eu faço alguns exames Vamos achar um jeito de salvar a IRIS E a Camila e o Zing Eu prometo Mas a Eva ainda tá por aí e eu não posso impedi-la porque eu não tenho mais a minha velocidade Chefe Você tem que melhorar O Citizen não funciona sem você Então só, por favor Volta logo, tá bom? Porque não vamos desistir de você Principalmente o Barry O que vocês dois tem É incrível Não importa o quão fortes vocês sejam sozinhos Vocês são ainda mais fortes juntos Não deixe a Eva maculou que acabar com o que vocês têm